Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2017 da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Eu vou fazer agora a seguinte questão. Uma espira metálica retangular ABCD de área constante está totalmente imersa em um campo magnético uniforme horizontal criado na região entre dois polos magnéticos, norte e sul, representados na figura. Inicialmente, a espira está em repouso, em um plano vertical perpendicular às linhas de indução do campo magnético. Suponha que a espira gire 90 graus no sentido anti-horário, em torno do eixo vertical, nesse campo magnético. Enquanto isso acontece, então, circulará por ela uma corrente elétrica induzida. Circulará por ela uma corrente elétrica induzida. Note que todas as alternativas estão falando da corrente elétrica induzida. Bem, antes de a gente resolver a questão, é interessante a gente lembrar que o fluxo magnético também pode ser considerado como uma grandeza física que vai medir o número de linhas de indução que atravessa a superfície de uma espira. A gente pode dizer que o fluxo magnético através de uma espira é dado por linhas de campo área da espira vezes o cosseno do ângulo, que é exatamente a inclinação que a espira vai estar em relação às linhas de campo. Quando a gente tem um ângulo igual a zero graus, ou seja, na situação em que ele apresentou no problema, a gente vai ter o máximo de linhas de campo passando pela placa. Logo, eu vou ter um fluxo magnético maior. Quando a placa, a espira, ela fica com um ângulo de 90 graus, ou seja, perpendicular às linhas de campo, a gente pode dizer que o fluxo magnético vai ser zero, porque o cosseno de 90 é zero, logo o fluxo vai ser nulo. Beleza? Então, a gente tem que lembrar que quando eu tenho um ângulo de zero grau, o fluxo vai ser máximo, certo? E quando o ângulo for de 90 graus, o fluxo vai ser nulo. Então, a gente pode dizer o seguinte, que à medida que a espira vai girando aqui, a intensidade do fluxo vai diminuindo. Se a intensidade do fluxo vai diminuindo, a quantidade de corrente elétrica induzida que vai surgir na espira também vai diminuindo. Entendeu o raciocínio? Então, veja bem, se nessa situação eu usar a regra da mão direita para determinar o sentido que a corrente elétrica vai percorrer, eu posso pensar nessa figura aqui, onde o dedo do joinha vai estar apontando para a direção da corrente elétrica e os meus dedos na direção do campo magnético. Então, pensa comigo, se o campo está para cá e os dedos da minha mão estão para cá, o dedo do joinha vai estar apontando para onde? A bola. O dedo do joinha vai estar apontando nesse sentido aqui, não é? Então, essa vai ser a direção do campo elétrico induzido, que é ABCD. À medida que a espira vai girando até zero grau, eu acabo não tendo mais fluxo, logo eu não vou ter mais a corrente elétrica induzida. Então, o que a letra A fala? Que circulará por ela uma corrente elétrica induzida. Sempre! Não, vai chegar o momento que não vai ter mais corrente elétrica. Circulará por ela uma corrente elétrica induzida. Primeiro no sentido de DCBA. DCBA, não. Porque a corrente elétrica induzida vai ser sempre nesse sentido, já que as linhas de campo não vão mudar. Então, essa aqui está errada. Circulará por ela uma corrente elétrica induzida. Aqui sim, ó. Sempre no sentido ABCD. Então, a resposta é a letra C. A letra D está errada porque vai circular por ela uma corrente elétrica induzida. Primeiro no sentido ABC, depois no sentido contrário. Não, vai estar errado aqui. E não circulará a corrente elétrica induzida. Vai circular, sim, até ele chegar ao meu ângulo de 90, que é onde para de circular a corrente elétrica. Por isso que a resposta é a letra C. Beleza? Beleza? Iopim. Iopim.